No país em que a sonhar vivi Não tinha um trono, mas eu era daí Fui-te contente por viver para ti Se era na terra, se o céu não saí Era uma ilha tropical daquela O amor tem um sabor diferente A ver a mar sobre o sol de estrela Numa cobalta que eu somente Os dois ao mar Num pedacinho de vela E as águas do mar Calmes como a noite vela Com perto os rachinóis Cantavam em serenada E os teus olhos negros É um dois faróis E escavou-se a água no mar Mas quando a noite a brise é calmo e quente Leva para ti Leva-o para ti, torno da aventura As nossas loucas no meio ardente Quase se espalham Com o que esteu no mar E ao ocorrar Com o que fiquei triste Mas acredita que senti saudade Daquela ilha tropical Que se encarga um sol Que às vezes sonho Na minha iluminada Os dois ao mar Num pedacinho de vela E às águas do mar E às águas Do mar No mar Com acabas como a noite vela O perdo os rachinóis Cantavam em serenata E os teus olhos veram Eram dois para mim Um risco de duas águas E as águas no mar 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 E a gente vê no mar O vento e roxo e 9 E as águas no mar E as águas no mar E as águas no mar E os teus olhos veram Eram dois farol E as águas no mar E as águas no mar E a linda do mar Obrigado.